Senhoras e senhores, hoje eu vou usar uma skin aqui que ela tá coberta com uma armadura de diamante no Minecraft Sim, só que cara, eu vou ver a reação da galera no Skywars aqui e tudo mais, ver como que vai ser Porque querendo ou não, vai ser muito complicado Eu estou sem armadura alguma Então deixa o like no vídeo que vai ser um desafio muito louco aqui Jogar com uma armadura fake troll de diamante, mano Porque isso aqui é um troll, um fake e um senhor Pedro vai se ferrar Porque mano, eu vou jogar sem armadura, tipo sem armadura E o cara vai achar que eu vou tá fudiamante, vamos ver se alguém vai fugir, se alguém tipo vai mudar e tudo mais Mano, a história é uma espinha minha aqui que, meu Deus Então galera, vamos ver o que vai dar Cara, eu não posso pegar armadura, tipo, eu não posso me equipar com armadura Eu somente com os itens assim, tipo espada e coisa do tipo, tá ligado? Então, let's go, bora que bora Oh my god Eu vou tomar dois it, mano, juro, eu vou tomar dois it Cara, dá like no vídeo, teve dois it hoje no canal 11 da manhã e 1 e meia, juro Não, os itens de hoje, galera, é totalmente inovador, cara Muito top mesmo, vai lá assistir, véi Se você não viu, assista Porque, é sério, eu sou louco Bom, vamos que vamos Tô fudinho, meu irmão Que isso? Boa O cara me deu um hit, véi What the fuck, mano Ele é pelado, morre com um hit Como assim, como assim, véi? Ué? Mano, como que o cara me deu um hit, mano? Tá, tudo bem Tudo bem, então Ó, eu queria agradecer a senhora Bru Que é uma UFC do canal Que fez pra mim essa skin aqui Muito obrigado, senhora Bru Sério, sem palavras pra te agradecer Bom, deixa eu vir aqui, galera E ir pegando os itens Cara, o cara me deu um fucking hit Tipo assim, literalmente assim Tipo, ah, vamos dar um hit nele e acabou Obrigado, foi isso Eu literalmente morri com um hit Bom, deixa eu vir aqui, então Ah, já subi aqui e tal Cara, já não tô tão bom nesse card Eu ainda fico jogando sem armadura Pra complicar a vida, né? Bom, beleza Ah, ok, ok, ok Boa Ah, mano, quase que eu matei ele, véi Sabe o que é engraçado? O cara vai me matar Ele vai achar que vai pegar um full diamond Só que, tipo assim Não tem full diamond, tá ligado, mano? Véi, que cara tonto Ah, se alguém apertar o tab Sobe ver meu capacete de Dima ali Vai achar que eu tô com armadura de Dima, tá ligado? Que eu tô com a skin, não sei Bom, vamos que vamos Calma aí Já vim pra cá, ó Pegar os itenzinhos aqui Né? Aqui, aqui, aqui Ahn... O que que eu posso fazer, véi? Deixa eu ver aqui, beleza? Tá bom, então Ok Ok Ai Ah, eu também tava com armaduras Muito full, mano Caraca, galera Pessoal, lembrando que, mano Eu não vou querer ganhar, tá? Eu não tô aqui pra ganhar a partida Eu tô aqui só pra zoar mesmo Vê o que que vai acontecer Se fosse pra mim jogar pra ganhar Eu botaria a armadura, né? Então é literalmente isso aí, véi Deixa eu pegar um kit, mano De... Isso aqui, véi Que é melhor porque eu não vou ficar nascendo com armadura Na verdade eu vou É, eu vou nascer com capacete Cara Pior que o capacete dá pra... Dá pra dar uma mentira ainda, viu? Bom, beleza Deixa eu vir aqui Vou usar com capacete só Calma Ou não Ah não, vai Vamos jogar no... No modo louco Bom, me tampou Tá Calma Pera aí Joguei muito Na verdade, galera Sou muito zica do bagulho, mano Deixa eu vir aqui Boa Fechou Ah... O que que eu posso tá fazendo aqui, mano? O que que eu posso tá fazendo aqui? Tá Não sei, véi Tô totalmente perdido, véi Totalmente perdido aqui, cara Bom, eu dei um malabobaro ali Nos caras ali, véi Ah, esse aqui Meu Deus Se esse cara me matar Óbvio que me mata, né? Nossa Tinha nem como Eu ainda quase matei ele ainda, véi Ainda ele quase morreu Pra mim, galera Tipo, ele quase se ferrou, véi Ah... Vamos aqui, vamos então Let's go Let's go Boa, 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 boa Vai começar com outra partida Cara, dá like no vídeo, galera Por favor, se inscreve no canal Ai, meu Deus É cada loucura que eu faço aqui na minha vida Que vocês já estão entendendo, véi Bom, eu tenho aqui Ah... O que que eu posso fazer, véi? Não, não posso fazer nada Eu tenho que desequipar meus itens E fechou Cara, ganhar esse cara assim é complicado, véi Tipo assim, mano Você tá sem armadura, tá ligado? Esse cara tem umas espadas aí que te dão um hit E você se lasca Então, não tem nem como, mano É muito difícil, véi É muito difícil, mano Ó, um hit Dois hits Dois hits Eu também... Dois fucking hits Tipo, é muito OP Muito OP mesmo, galera Tipo, é inexplicável O quão forte O quão OP É isso aqui, tá ligado? Então Fala o seguinte Vamos que vamos Let's go Três Dois Um E... Começou Beleza Ah... A gente vem aqui Aqui Ah... Vem aqui Beleza Boa, 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 boa Fechou, galera Let's go Calma E aí, meu amigo Ah, sério, cara Nem armadura eu tenho, mano Putz Juro Ai, que ódio, galera Juro, esse desafio é muito difícil Eu não quero mais Não quero mais Eu tenho uma espada Eu tenho um Knight Que vem com uma Aerosword Ah, dá na mesma Peguei essa aqui Que daí eu vou encantar minha espada Se vier o Sharpness 1 Agora eu vou encantar minha espada Com o Sharpness 2 Bom, a gente vem aqui Ok Belezinha Aê V A gente vem aqui Ok, boa, tá Aqui, ó Vem aqui já de novo Let's go Calma Calma O maluco tá sem armadura também Vem cá, vem Como assim? Como que o cara me dá 2 hit? Eu tava com o Sharpness 2 Ele tava com o Sharpness 0 Ele não tinha Sharpness Ah, mano Na moral, velho Como isso é possível, mano? Eu não vou chorar Eu não vou chorar, cara Eu não vou chorar Bom, que bom, velho Deixa eu ir pra cá Beleza Calma Calma Aí vem aqui, ó Ok Boa Fechou Bora Vem pra cá Boa Aqui Tá sem armadura agora Mano do céu, velho Ai, que ódio O jeito que eu morri Nossa Galera, dá o like no vídeo Que eu só tô passando raiva nesse vídeo Juro Não funciona Não funciona Se eu usar uma armadura fake De diamante Não dá Não dá Porque os caras Não é burro Os caras não são burros Né Burra eu que acho que vai funcionar isso Meu Deus do céu Ninguém vai dar a partida Ninguém vai jogar comigo Bora Let's go Vai, filho Boa Um e Aí Aqui Ah, legal O cara tá secando o ovo Pra eu cair Calma Boa Pera É Tchau Boa Ai, que dó Não usar uma espada top dessa, velho Jogando sem armadura, mano Que ódio Ai, complica a vida, né Ai, trupica tudo Ai, acaba com a minha vida Olha Ó, um Dois hits Mano, dois hits, cara Eu tomei dois hits Eu vou jogar a última partida aqui Chega, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Juro, eu tô passando muita raiva Eu joguei não sei quantas partidas Já nesse vídeo aqui Mano, pra você ficar Eu vou jogar com armadura Eu vou jogar de um outro jeito aqui Comenta algum desafio Que vocês querem que eu faça no Skyhors Mas assim Possível de fazer Porque hoje em dia, mano Tá difícil jogar com armadura fake, mano Juro, tá muito difícil Tá, deixa eu tomar isso aqui, ó Boa Beleza Let's go Pelo menos dano de fogo eu não tomo Calma Boa Aê, uma kill Boa Olha um sapinho ali Tem um sapinho aqui, ó Ah! Tentei papar aqui O dele não deu Galera, é isso, cara Eu vou finalizar o vídeo por aqui Realmente, mano É complicado a gente ganhar Um minecord Com uma skin de diamante Com armadura de diamante Muito difícil Muito difícil, cara Comenta aí se você já conseguiu já Cara, isso aqui é tenso Só no arquinho Só na bolinha E olha lá, véi Bom, dá um like Tamo junto Falou A gente teve dois vídeos 11 horas e meia Valeu, valeu E fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau